A energia que você tinha no corpo aos 16 anos, você não terá aos 30. Se você investir apenas no seu corpo, à medida que envelhece, não saberá o que está acontecendo. Você tem que investir em outras coisas. Então, verá que pode ter qualquer idade e ainda ser energeticamente vibrante. Você alguma vez se apaixonou pela garota do seu bairro? Não? Ok. Suponhamos que você tenha 16 anos e que tenha uma garota muito linda na casa ao lado. Você precisa manter o foco nela? Você precisa de um comprometimento? Não. Você tem interesse. Portanto, você está comprometido, você está focado, você está tudo, você está enlouquecido. Portanto, você precisa de algum interesse. Se você se interessar por algo, tudo em você vai se concentrar naquilo, não é? O que quer que seja aquela coisa. Mas a maioria das pessoas não sabe como encontrar algum interesse na vida, a não ser que sejam inflamadas pelos hormônios. Isso é como... Esta é uma questão evolucionária. Veja, todas as outras criaturas apenas se interessam por coisas relacionadas com a sua sobrevivência ou sua reprodução. Isso é tudo. Não estão interessadas em mais nada. Um pássaro, um animal, um macaco, nunca estão interessados. Algo para comer ou talvez acasalar. Para além disso, eles não têm nenhum outro interesse. Porque estas duas coisas são provocadas quimicamente. A fome é provocada quimicamente, hormônios são química. Portanto, este é um certo nível de existência. A existência dos animais é assim. Você não pode culpá-los. É assim que eles são. Mas, com você, houve uma certa evolução. não foi em pequena quantidade. Não foi uma pequena quantidade de evolução. Embora, hoje em dia, os cientistas dizem que entre você e um chimpanzé, a diferença do DNA é de apenas 1,23%. Mas 1,23% de quê? O que eles estão querendo dizer é que de uma ameba para um chimpanzé, se for 98,77%, você é 1,23% a mais? Isso não é pouca coisa. Eu realmente não sei como eles calcularam estes 1,23%, mas, quando você olha para algumas pessoas, parece ser bem real. Mas, quando você olha para outras pessoas, você não consegue acreditar? Você não consegue acreditar que seres humanos eram macacos? Sim. Existem muitas argumentações sobre isso. Não pode ser. Os dois têm esse aspecto, mas, de qualquer maneira, é uma pequena diferença, mas uma grande diferença. Portanto, se você permitir que estes 1,23% funcionem dentro de você, você verá que você não é quimicamente estimulado na direção do que você quer e do que não quer. A razão pela qual, em todo o processo espiritual, em qualquer parte do mundo, algo que parece ser comum, não porque sejamos contra os alimentos, há um pouco de recusa da comida, simplesmente porque não queremos ser controlados quimicamente. Brahmacharya, mantendo-se longe da comida, não é porque queremos nos privar de algo. Nós não queremos cair nessa categoria em que nos tornamos animais, em que tudo o que queremos é por estímulo químico. O que nós queremos, queremos conscientemente, sem a influência da nossa química. Essa é a razão de jejuar em certos dias do mês. Essa é a razão de várias outras práticas. Fundamentalmente, não queremos cair na categoria animal, porque a categoria animal não significa algo ruim, mas é um processo totalmente cíclico e compulsivo. Agora, estamos olhando para a mukti, liberação. Se você está em um processo cíclico, no qual você está andando em círculos, não há nenhuma possibilidade de liberação, não é? O círculo é uma armadilha, sim ou não? O círculo é uma armadilha? Se aumentarmos o círculo o suficiente, a maioria das pessoas não saberá que está andando em círculos. Elas continuarão dando voltas ao redor e pensando que estão indo para algum lugar. Isso é o que dar voltas em círculos significa, que você não está indo a lugar algum. Nós sabemos que, se os nossos anseios, o nosso foco e a nossa direção na vida forem provocados quimicamente, pela fome ou pelos hormônios, nós sabemos que não chegaremos a lugar algum. Isso nós já percebemos. Por causa disso, estamos vendo como criar interesse, foco e envolvimento em algo que não seja um desejo quimicamente provocado. Se você precisar envolver pessoas assim, ou se você tiver que se envolver dessa maneira, você precisa de algum combustível dentro de você. Se não houver energia suficiente, você não conseguirá fazer isso, porque foco requer energia. Se você quiser se concentrar em algo, o que você precisa não é de um campo de concentração para a mente. Você precisa de energia. Com a idade, a energia diminui um pouco. Se a sua identidade permanecer apenas física, a energia que você tinha no corpo aos 16 anos, você não terá aos 30. Você tem que investir no seu intelecto, na sua inteligência, na sua consciência. Somente assim você permanecerá enérgico. Se você investir apenas no seu corpo, à medida que envelhece, não saberá o que está acontecendo. Não estou fazendo isso, porque isso também vai... Tudo isso vai acontecer com você? A não ser que você invista em outros aspectos? Se investir somente no corpo, à medida que a energia física regredir, você verá, você perderá a forma e o contorno e ficará assim. Você tem que investir em outras coisas que não precisam de suporte físico. Então, você verá que pode ter qualquer idade e ainda ser energeticamente vibrante, porque a sua energia não é do corpo. Se você investir em outra coisa, qualquer que seja a sua idade, você permanecerá enérgico. Então, você deve desenvolver algum interesse por yoga. Daí você não precisará manter o foco, você estará focado. daí você. A água da água.